Esse é um vídeo sobre polêmicas, mas também sobre novidade. Vamos explicar por que essa imagem, olha isso, fez desenvolvedores no mundo inteiro sentir calafreios. Esse na foto é Sam Selikov, ele é engenheiro de software especializado em JavaScript na NextConf, que aconteceu no dia 26 de outubro de 2023. Muita gente ainda não entendeu o que de tão problemático esse código tem, mas a gente vai explorar isso aqui. Já me diz aqui nos comentários se você já usou o React Next.js e se esse exemplo de código pra você tá de boas. Já se inscreve aqui no canal pra acompanhar com a gente os mais diversos vídeos do mundo da programação. E se você vem do mundo PHP por acaso e se identificou, não se sinta mal, brincadeira né, por falar em gambiagem no código. Provavelmente esse problema não é exclusividade de uma linguagem. Então, bora ver isso, que esse é o assunto de hoje do CDF Café. Eu acho que pra começar a explicar isso, a gente tem que começar com um bom humor, né? Não adianta ser tão sério assim. De preferência. Em relação a esse assunto. Então, vamos começar aqui com o comentário do Jonathan. Porque eu perguntei sobre essa imagem lá no meu LinkedIn e ele deu a melhor resposta. Tem uns caras do PHP infiltrados na comunidade JS pra implodir o React e o Next.js. Eles querem vingança. Jonathan, nós adoramos o seu comentário. Mas pessoal, brincadeiras à parte, tá? Eu sei que tá todo mundo implicando com PHP, mas vamos combinar, gente. A linguagem não tem nada a ver com isso. Era possível fazer esse tipo de caquinha no PHP? Era. Mas nem por isso a culpa era do PHP, né? Exato. No ASP também, aquele ASP antigão, era a mesma coisa. Você jogava HTML, jogava Query SQL, jogava várias regras de negócio misturado com HTML. E isso não era exclusividade do PHP. Inclusive, eu aprendi o ASP com exemplos de livro fazendo dessa forma. Então, era muito ruim, né? É, era muito ruim, mas era uma época que infelizmente era comum, mas que passou. E aí, acho que foi justamente por isso que essa imagem gerou tantos arrepios e polêmicas. Porque pra todos nós vermos um insert, um SQL ali e uma tag, eram coisas que não existiriam nunca mais em nossas vidas, né? Mas a gente precisa contextualizar também, porque senão vai ficar só essa imagem de uma query dentro de um botão, de uma action. Calma, né? Isso tudo aconteceu no NextConf, tá? E eles, na verdade, implementaram, a galera do Next implementou uma mudança nova no React 18, que se chama RSC, ou React Server Components. Então, é um pouco diferente do que a gente estava acostumado com a criação de componentes. E aí, pra exemplificar algum demo que eles fizeram lá, aconteceu isso nesse código. Eu até escutei muitas pessoas falando que, ah, pegaram um exemplo extremo pra mostrar como poderia ser utilizada esse novo recurso, né? Concordo, talvez só tenha ido no extremo demais, né? Bom, no React, a gente tá muito acostumado a falar de alguns outros modos de renderização. Começando aí que, se eu não me engano, foi o primeiro a ser lançado pelo SSG. É o Static Site Generation. E ele consiste justamente em você pré-renderizar ali no momento da compilação e transformar tudo que você tem de dinâmico num HTML pronto pra ser servido pra quando aquilo for requerido pelo servidor, né? E aí tem o SSR, que é o Server Side Rendering. Nada mais é que você renderizar os seus componentes, que seriam renderizados no cliente, lá no servidor. E dessa forma você consegue trazer os componentes já tratados ali, renderizados, com informações dinâmicas. Você consegue também criar os seus eventos e aí trocar essas informações do servidor. E aí tem dois conceitos interessantes que a gente tem que dizer aqui também. Existe o render por si só, que é assim, a renderização em si de tudo aquilo que tá colocado no componente, seja o HTML, estático e a parte dinâmica também. E o Hydrate, que seria a hidratação dos dados. Nesse modelo, a gente teria a parte estática podendo ser cacheada, né? Ou seja, a parte do HTML em si que vai pro cliente e que não tem nada dinâmico, pode ser cacheado. E só a parte dinâmica é hidratada depois, né? É como se tivesse assim, você tem o botãozinho lá já no cliente, prontinho, já meio cacheado. Você pode trazer ele pro cliente e aí quando você colocar alguma ação dinâmica nele, você simplesmente hidrata ele e aí ele vem só com aquele pedaço de código. E aí vem essa novidade do React, o React Server Components, que é bem parecido com essa parte do Hydrate, né? Que a gente falou. No caso do SSR, quando você renderiza um componente, você leva também a parte de JavaScript, ou seja, o bundle lá, os scripts, pro cliente também. Então, quanto mais componentes você tem, mais aí a carga de scripts que você também tem que levar pra poder renderizar a parte dinâmica ali, ter toda a parte reativa, né? Vamos dizer assim, do seu componente. No caso do React Server Components, eles não têm isso. Você tem a parte toda de comportamento também no servidor. Então, isso com certeza traz muito mais performance para as aplicações. Então, ele tem esse princípio de que você vai ter um bundler com zero size, né? Que ele até fala. Ele não tem aquela cascata de carregamento. Também prover o acesso total ao back-end. Exato. Então, realmente, ele evita aquele alinhamento de componentes, né? O waterfall, de quando você tem um componente dentro de outro, dentro de outro. Isso também é facilitado no React Server Components. Além do acesso mais completo ao back-end, o code splitting, que é automático. Ou seja, parte do código roda no servidor, parte no cliente. Isso também é feito automaticamente. E aí tem o recurso que veio pra trazer a treta, que é o tal do server actions, que faz parte também do React Server Components. Você tá vendo aquele método ali, a sync, o user server, o await. E aí tem uma funcionalidade aí, o SQL e a query SQL ali. Então, foi isso que chamou a atenção. Ele tá criando ali um bookmark. Ele recebe um slug e ele cria um botão e uma form action. Ou seja, tá misturado, né? A tag button é realmente a tag button do HTML. Mesmo que isso esteja renderizado no servidor, é a tag button do HTML que a gente já conhece. Tem um outro componente no final ali, que é o bookmark icon, que é um ícone ali, é um componente já renderizado no servidor. Essa form action, que faz parte também do que a gente tá falando aqui, dessa novidade. E tem uma funcionalidade própria pra execução de SQL. Esse é o problemático. Foi isso que doeu, mas... Mas agora, calma, gente. Vamos por partes aqui pra falar. Primeira coisa, quando muitas pessoas olharam pra esse código, foi tanto do lado da defesa quanto do lado do ataque. Que alguns falaram, nossa, mas estão falando tudo isso? Isso não vai rolar do lado do cliente. Porque isso aí vai rolar do lado do servidor. Ok, mas o PHP também sempre rolou do lado do servidor. Concorda? Nunca teve PHP do lado do cliente. Então, né, ok, problemas aconteciam naquela época. E nesse caso, se olharmos somente por esse ponto, não acho que está defensável. Pelo menos essa não pode ser a justificativa. Da forma que está utilizado ali no código, quando ele concatena o slug, ele usou um pacote da Vercel que faz acesso ao Postgre. Teoricamente, ali, não dá pra fazer injeção SQL. Porque esse foi o outro ponto que foi atacado, né? Todo mundo falou, nossa, mas do jeito que está, injeção SQL, injeção SQL. Então, a princípio também, poxa, já está assegurado de que não aconteceria. Está assegurado porque o código que foi utilizado usou ali a forma de você inserir o código. Mas se você criar a sua string SQL de outra forma, você pode abrir, sim, pra uma injeção. Tudo depende de como você faz. Assim como dependia da forma como a gente fazia lá no PHP, né? Agora fica a pergunta. Essa mudança toda e esse código é bom ou não, né? O código, acho que não, né? Acho que a gente já deu pra... É, acho que usaram um exemplo bem extremo, né? Porque, a princípio, parece, poxa vida, realmente vai facilitar. Olha só como é que não está nada complicado. Você está lá, deu um insert através do próprio botão. Lindo, maravilhoso. Mas a gente sabe quais os problemas que podem acarretar com tudo isso, vindo de forma tão facilitada. É, e não só em relação à segurança, não, tá? O que a gente estava dizendo aqui é em relação a, realmente, a você estruturar o seu código. E me espanta até a própria Verso ter um pacote para executar a Query SQL dessa forma, né? Que poderia ser com outro nível de abstração, não direto com uma string SQL. Mas, de qualquer forma, todas essas coisas, ó, eles lançaram Turbo Pack, que é um meio que um substituto do Web Pack. Absurdamente melhorado e mais rápido, né? Tem o Server Actions, esse que a gente acabou de mostrar aqui, não com SQL, mas tem muitas outras funcionalidades. Agora, sim, está na versão estável, tá? Eles já estavam ali testando antes. Nessa versão do Next 14, já pode colocar em produção. Também o React Server Components também, que essa melhoria de renderização fica uma mudança um pouco tênue do server-side rendering para o React Server Components. Mas é, sim, uma excelente forma de se utilizar essa renderização com o React, porque você vai poder fazer cache também. Tem várias melhorias nesse novo componente que realmente vai mudar. Muda um pouco o paradigma na hora de você desenvolver. Vai mudar um pouco a forma da gente desenvolver. Mas eu acho que é uma mudança que veio para ficar. Agora, acho que a maior preocupação da gente, além da segurança, óbvio, é com relação ali à separação de... A separation of concerns, né? Que a gente tanto fala aí no Código Limpo em você trazer ali essa separação... De responsabilidades. De responsabilidades, exatamente. Então, isso daí é que da forma como está, acabou misturando tudo novamente. Então, parece que a gente deu um passo para trás, né? Exato. Porque ali você tem um componente de servidor, você tem um componente de front-end e você tem um componente que deveria estar completamente separado em uma outra camada, em uma outra parte da própria aplicação. Obviamente, poxa, tem gente que gosta de simplificar. Ainda mais quando a gente está desenvolvendo coisas menores. Mas a partir do momento que a gente tem, pelo menos na minha visão, quando a gente tem integração com o banco de dados, já é o momento da gente separar as responsabilidades. Minimamente, né? Então, existe essa discussão, ah, mas o que é separar ali as responsabilidades? De que forma? Basta você tirar aquilo dali, criar uma função separada no mesmo arquivo? Tem que criar um arquivo separado? Tem que criar em pastas separadas? Tudo vai depender muito do projeto, mas da forma como está a manutenção fica muito complexa, né? Imagina, você vai ter que fazer um ajuste lá no banco de dados, você vai ter que entrar lá no componente, no cliente, para mexer no insert. E o Next.js, ele faz também, ele tem, na verdade, um suporte ao RM também. Então, para fazer esse tipo de implementação, daria para usar o RM, ao invés de usar essa funcionalidade aí de rodar SQL direto no componente. Fica à vontade para discordar de nós caso você não tenha percebido algum problema nesse código. De qualquer forma, deixe aqui nos comentários os seus argumentos sobre essa polêmica. Só para deixar mais claro ainda, né? Nós somos fãs do React e também do Next.js. Caso você não saiba, a nossa pesquisa salarial, que fazemos todo ano, é desenvolvida com essas tecnologias. E a gente não pretende mudar tão cedo, né? Pois ela atende muito bem. Se gostou desse vídeo, então já deixa aquele tapa no like e a gente se vê no próximo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.